. 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 não, 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 não não, não, a sua, a sua não, não, a sua, bota aqui bota as coisas normalmente olha, olha ali, olha olha aqui, filho de rapariga rapaz, rapaz, se você acha rapaz, é meu, é seu rapaz, rapaz, pronto, é meu rapaz, pronto, é meu rapaz, que burro tá bateria, o fungo vai te acabar, viu bicho, o fungo vai... deixa me arrombar, deixa me arrombar, deixa o que? deixa me lascar o fungo, sim, deixa deixa ele o que? mano, não, não, pô eu digo que era teu, caralho, não deu prazo se fosse dele, eu não ia permitir também não, é meu dois, velho ah, chegou ô Tiringa, mas mudando de assunto, galera, eu quero agradecer deixa eu falar pra vocês, deixa eu falar eu vou falar porque ontem foi lindo ontem foi lindo, então eu quero aqui agradecer calma aí, ó primeiro ontem a gente passou na primeira cidade aqui, antes de, que a gente foi na verdade, a gente foi pra Afogados Tabira Riacho do Meio e São José do Egito, só que antes a gente passou aqui em Carnaíba que recebeu a gente de braços abertos a molecada botou pra arrombar, a molecada os fi de mil, os fi de mil foi os fi de mil aí chegamos lá, ó, aí chegamos lá em Afogados, foi daquele gente, vocês vocês são foda resumindo é todas as cidades que a gente passou, é Afogados da Engazeira Tabira, Riacho do Meio, São José do Egito, botou pra arrombar e claro que é a primeira cidade aqui que nós passamos, e hoje nós vamos vocês sabem onde nós vamos hoje não eu vou falar, hoje nós vamos hoje a gente vai pra Tuparetama Jabitacá e Guaraci Jabitacá e Guaraci Tuparetama, Jabitacá e Guaraci e lá o povo está esperando nós daquele jeito, daquela turma todinha é agora deixa eu falar uma coisa pra você em especial, vou falar em especial pra você uma coisa aqui quem foi o homem que teve mais fim no mundo mas quem vovô ninguém teve não quem? vovô meu Deus vovô tem setenta e dez filhos setenta e dez filhos setenta e dez filhos e Neto? noventa e dez só? só mais e tu acha que isso é muito? e mais não setenta e dez filhos agora setenta e dez com noventa setenta e dez com noventa e dez setenta e dez quanto dá? quanto dá? dá cento e noventa e dez é é agora cadê? e Mirna é campeão, Mirna? aí tem até que a porra desse mil tem mais que noventa e Mirna tinha quantos? ah, então Mirna de novecentos e dez 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 porra de caralho pra que essa porra tem mais que noventa? a banilhota é a da gente é a maior poxa, mas agora eu não acho que é nada os cigandos é tudo descendente e robô então? tudo tudo ainda não comecei com um lá não 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 teu primo ei ligou para o meu irmão tem alguma coisinha aí não? mas eu vou desenrolar lá eu digo desenrolar aí tá vendo aí a lorota, a oreada galera deixa eu falar para vocês então a gente está saindo agora é quero ver como é que vai ser vocês aí vou repetir viu para onde a gente está indo vou repetir hoje a gente vai para Tuparetama, Jabitacá e Iguaraci Tuparetama é a primeira que a gente está saindo daqui a pouco ó e aí é o seguinte, deixa eu falar para vocês tu acha que vovô teve filho de neto, teve bineto ter bineto fi neto com tataraneto da pouco você me atuar ó a coisa tu não sabe não ei os filhos bora Bill os filhos de Bill os netos de Bill os bisnetos de Bill galera vocês que estão aprendendo agora crescendo agora estudando agora procurando fazer a diferença agora para o nosso país ó vota certo não vota errado não primeiro voto dos filhos de Bill Bill falou que Bill já declarou apoio a nós Bill Bill já declarou para votar na gente vai falou que a mulher dele também e falou que a família dele todinha os filhos dele, os netos dele, os bisnetos e ó falou que o primeiro voto deles que são só para tu ter uma noção são mais de um milhão de eleitores com o primeiro voto para deputado federal que nunca votaram em deputado federal está aproximadamente um milhão e cem isso são dados reais aliás aqui no Pernambuco mais de um milhão e cem mil eleitores novos jovens agora ó vamos fazer a diferença vamos levantar a nossa bandeira viu que ó Bill já falou Bill já falou então tem a votação da por misera mesmo vão tudo votar nós então você já falou que vai votar então é votar ele a mulher dele as quengadeiras não tudo não não faz brincadeira não é mulher é filho de filha de Bill queiga de Bill oh Bill para melhor o que dizer se tu criar para apagaiar e pega uma checazinha e dá ele também para ele votar para nós também essa porra ah nossa para perto de mim então Bill que eu nunca me viu desse jeito não Bill é só um ahm é os descendentes de Bill Bill é só um não 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 Bill Bill trepassou vovô é tudo Bill porque mulher de Bill neto de Bill bisneto de Bill tataraneto de Bill queiga de Bill queiga de Bill sogra de Bill a miséria do outro bota pega uma checa para ter um papagaia do cria papagaia pega uma checa para sentar ele de papagaia e eles começam a noite e esse é o família de quem? de Bill tudo de Bill e é o que de Bill? tudo de filho de Bill como é? é mulher de Bill filho de Bill neto de Bill tataraneto de Bill bisneto de Bill sogra de Bill cunhada de Bill como é? de tanto Bill vai para o inferno de tanto Bill não Bill é só um vai 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 tu vai para onde maluco? tu vai para onde? pera ai pera ai pera ai pera ai oh ei ei oh tira abre aqui oh não abre aqui só para eu perguntar um negócio aqui abre aqui só aqui calma aqui olha aqui que porra é? olha aqui olha aqui deixa eu perguntar para tu o que? é a família de quem? de perto de Bill de misericórdia ai meu Deus oh filho de Bill neto de Bill neto de Bill sobrinho de Bill oh 2800 deputado federal nós estamos chegando e contando com o apoio de vocês então é nóis mas João fala ai para os filhos de Bill vamos lá Bill Bill bora Bill bora Bill vamos lá Bill bora boiar Bill 2800 até o papagaio do Bill vai voltar no 2800 é isso ai bora filho de Bill que nós estamos chegando ai